Nesse fim de semana, no Grande Prêmio da Azerbaijão, vai ter a primeira das seis Sprint Races desse ano. Sprint Race, vocês já sabem o que é. Aquela corrida de 100 quilômetros, mais ou menos meia hora, nos sábados, que até o ano passado definiu o grid do Grande Prêmio no domingo. Esse ano não define mais. Esse ano vai ser uma corrida totalmente independente do Grande Prêmio. Continua com pontuação de oitavo, de oito a um ponto. O primeiro leva a oito pontos, o oitavo leva a um ponto, vai sempre decrescendo um ponto. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Deve ser bastante interessante, mas a corrida em si não tem muita coisa inovativa. O que realmente é novo é o Qualify da Sprint Race. Esse vai ser bem interessante. Vai ser no velho esquema de Q1, Q2 e QP, no sábado de manhã, no lugar do que era aquele terceiro treino livre, ou o segundo treino livre, que acabou ficando redundante, já que depois do Qualify da sexta-feira, que define o vídeo de domingo, não se pode mais mexer no carro. Então, no sábado de manhã, lá no local, no local dos grandes prêmios, vai ter o Qualify só para o Sprint Race, que vai ser com Q1, Q2 e Q3, mas vai ser mais curto. O Q1 vai ter 12 minutos, o Q2 vai ter 10 minutos e o Q3, 8 minutos. O interessante é que no Qualify da Sprint Race, pilotos e equipes não vão poder escolher que tipo de pneu vão usar. No Q1 e no Q2, eles vão ter que usar os pneus médios. Um jogo novo para cada uma dessas duas sessões. E no Q3, vão ter que usar os pneus macios. E como o Q3 vai ser mais curto, 8 minutos, não vai dar para os pilotos fazerem como no Qualify tradicional. Duas saídas, a primeira faz uma volta boa, mas para garantir tempo, e tenta de tudo na segunda. Não vai ser assim, vai ter tempo para duas voltas sim, mas com o mesmo jogo de pneus. Isso pode causar uma reviravolta. Vai ser bem interessante. O único problema, para a gente, vai ser às 5h30 da manhã. A solução é gravar e ver depois. A solução é gravar e ver depois.